Eu tô muito vidrado em custo-benefício. Vamos ver mais um custo-benefício? Vamos sim. Quer mostrar? Esse aqui, esse eu me surpreendi. Quando Kari e Vitor, principalmente Kari, e ela falou pra mim, Tio Chico, eu vou trazer uma linha de capacete da Mormai. Eu fiz, tá, tá. E aí eu fiz as minhas críticas preconceituosas, e Karine, ela bateu, mas o capacete é bom. Eu falei, tá bom, Kari. Quando chegar, eu vou aferir. Galera, o troço é bom. Então, ele é um capacete, tipo, a Mormai, isso é lançamento da Mormai, tá. E aí, a história da Mormai, a Mormai produz muitos equipamentos esportivos, principalmente pra esportes radicais, surf, vela, tudo isso a Mormai tem uma linha muito grande e antiga. A Mormai é uma marca com 30 anos de mercado. E ela fabricava, e sempre fabricou, produtos pra motocross. E ela fazia capacetes urbanos, né, capacetes convencionais, e ela deu uma descontinuada há algum tempo atrás. E agora ela voltou pra essa linha de capacete urbano, e aí eles foram atrás de uma tecnologia muito legal, eles embarcaram uma tecnologia muito boa, tem uma engenharia boa nesse capacete, pra entrada de ar, o EPS dele é com multicamadas, tem várias coisinhas assim. Foi o que você falou na live de ontem, né? É, detalhezinhos que o pessoal embarca aqui de engenharia, que faz com que o produto fique com uma boa qualidade, e aí pra ganhar mercado, obviamente, os caras entraram, se posicionaram com preço, numa faixa que pra mim tá bem legal também. É uma faixa bem competitiva, mas que ele entrou com um produto muito bom, e com um preço também muito legal. E é verdade, principalmente pelo quesito design do capacete, ele tem essa parte, esse caimento aí. Esse queixo da queixeira, ela é bem mais baixinha, né? E é mais esportivo, né? Isso faz com que ele dê uma pegada mais esportiva também, pra você usar ele um pouco mais baixo, mas também, mesmo usando na posição sentado, você tem o mototrail, o big trail, o naked, isso faz com que você tenha menos ruído dentro do capacete, porque o vento não volta pra dentro do capacete, não entra. Então, essa descidazinha aqui ajuda muito. E favorece muito aquelas pessoas que têm o rosto até mais longo. Não sei se você sabe, Chico, claro que você deve saber, por norma legal, o queixo da pessoa não pode ficar pra fora do capacete. Não, eu não sabia. Isso eu juro que eu não sabia. A legislação de trânsito diz que todo capacete tem que ter fechamento nos olhos, né? Proteção dos olhos, proteção nas orelhas, ele tem que fechar até abaixo da orelha, os olhos, e no queixo, ele tem que proteger até a parte que vai abaixo do queixo. Os capacetes que têm queixeira, obviamente que existem os modelos abertos, mas os capacetes com queixeira, ela tem que ir até a parte abaixo do queixo, pra gerar proteção. Se o queixo da pessoa fica pra fora, sofre o mesmo risco de um capacete aberto. De você, eventualmente, no impacto, sofrer um dano no seu maxilar, né? Já vesti esse capacete, vou dar os pontos positivos. Mas vocês vão me ver usando também esse capacete em breve. Ponto positivo, se você puder levantar a viseira, Victor, por gentileza, narigueira alta, ou seja, toda essa parte, ela é mais alta, então deflete melhor aquele... A respiração vai pra baixo. Muito bom. Tem muita gente que prefere comprar até uma narigueira extra, que fique mais alta, e essa narigueira, ela fica mais ou menos nessa altura aqui, gente. Opa, pra cá. Pra cá. Então é muito bom. Eu vou vestir o capacete, vou mostrar pra vocês. Outro ponto muito positivo, que eu vou tirar como base, o Jive X21. Entrada de ar superior, bem grande. Tá aqui, ó. Então isso aqui vai lhe dar um frescor, um conforto. O tamanho dela é o que vai permitir a quantidade de vento que vai entrar pra refrigerar a sua cabeça. Em contrapartida. Isso pode aumentar um pouco o ruído do capacete, tá? Obviamente que, quanto mais entrada de ar um capacete tiver, mais risco de ruído ele vai ter. Mas por ela ser ampla, o vento vai entrar todo de uma vez, num ponto só. Você não tem vários pontos de entrada, você tem um ponto bem avantajado. E a saída. Não adianta você ter uma entrada de ar grande se você não tiver uma boa saída. Esse vento tem que circular dentro do capacete. Ele tem cinco saídas. Aqui em cima, aqui mais quatro, aqui atrás. Isso permite que o vento saia numa quantidade grande. Então ele vai entrar numa quantidade grande e vai sair numa quantidade grande. Isso refrigera o capacete. Outros dois pontos positivos. Conforto. Eu achei muito confortável, Victor. A espuma dele deixa o capacete bem fixo no rosto, que é o que tem que ser, mas não perde o conforto. Eu achei o conforto dele mesmo dos capacetes da mesma categoria. É o mesmo ou melhor. É isso. O preço desse capacete é um capacete de... Vamos lá, de entrada. Eu sei que existem capacetes, aí você já falou muito... Mas a AmorMai me surpreendeu, cara. Existem capacetes muito baratinhos aí no mercado. Esses baratinhos, tira da frente, não vale a pena porque eles não têm qualidade. Dos capacetes com qualidade, das marcas que têm qualidade, o AmorMai está se posicionando na entrada, com um preço bastante acessível e com um produto muito bom, com muita tecnologia, muita qualidade envolvida dele. Eu achei muito bacana, gostei pra caramba dele. Por último, de ponto positivo, o que eu acho muito bom pra quem tem cabeção como o Tio Chico, a forma. É uma forma que realmente, se é 61, é 61. A minha cabeça é 61. Esse capacete é 61. Ele vestiu bem pra você. Vestiu. Ele é 61, ele bate exatamente. Diferente dos capacetes, até mesmo da categoria, da mesma categoria, que você pega o 61, ele não é 61. Você tem que ter um 62, um 64, esse capacete. Então, pra vocês, cabeçudos igual o Tio Chico, pode pegar um número certinho. Vocês vão pegar a fita métrica, botar no cabeção de vocês. Se bater 61, é 61. Ormai, ele é muito fidedigno aí ao tamanho. E eu vou acrescentar um ponto positivo a mais, Chico, que é o seguinte, 1,420 kg. Leve. Verdade. Um capacete leve pra um capacete de entrada, dessa categoria, de preço, inclusive, 1,420 kg. Eu já falei em outros vídeos. Os capacetes com menos de 1,5 kg, já tá ficando bacana, porque boa parte dos capacetes de entrada é 1,600, 1,650. Aqui você tá falando de 1,420. Se você pegar um capacete tricomposto, ele vai pesar 1,250, 1,300. Então, ele tá muito próximo. É um capacete de policarbonato, mas ele tá muito próximo aí do peso de um tricomposto. Então, isso é muito legal. Isso é fruto de uma boa engenharia pro capacete. Então, em breve, vocês morarão aí, Tio Chico, testando esse capacete aí, a Vera, mas já de antemão, parabéns. Parabéns, Mormai. Me surpreendi. Não esperava por isso, Batman. Muito bom, Victor, muito bom mesmo, cara. Gostei. Um produto bem legal. E lançamento no Brasil, porque a Mormai tá entrando de novo com esse capacete, e na KM também, saindo na frente aí com esse produto. Qual o valor? 599. 599. Lembrando, esse preço é do mês de outubro de 2020. Você pode estar assistindo esse vídeo depois, sei lá quanto tempo depois, os preços mudam, pode ser pra mais ou pra menos. Então, entre em contato com a KM pra saber quanto é que tá esse capacete. Se você entrar em contato agora, você vai aproveitar esse preço. No futuro também, a gente não sabe se vai estar em promoção ou vai estar mais caro, a gente não sabe. Mas, eu preciso deixar isso claro, porque muita gente assiste depois e acha que o preço tá o mesmo. Pode acabar se confundindo. Pode acabar se confundindo. Então, 599. 599. Tem desconto, divide até 10 vezes sem juros. A vista tem um desconto especial. Então, entre em contato com o pessoal da KM. Tchau.